Música Eu quero um lugar que não tenha dono em qualquer lugar Música Eu quero um lugar que não tenha dono em qualquer lugar Música Eu quero um lugar que não tenha dono em qualquer lugar Música Eu quero um lugar que não tenha dono em qualquer lugar Música Eu quero um lugar que não tenha dono em qualquer lugar Música 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 Quando eu cansar A minha dor de frente Eu vou posar Música 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 Amém. Amém.